A perda do biofiólogo tem medidas. O que tem é um sentido e um sentimento. O primeiro sentimento de um cearense, que sobrou, que tinha tanta beleza dentro de si, tanta poesia, tanto conteúdo. Era o guardião de um... A irmã dele disse uma coisa muito bonita ali, agora há pouco, que ele não tinha só 70 anos, que ele tinha mais de 70 anos. Então, assim, ele tinha um aceito estético, político, musical, que sabia dentro dele. Isso é mensurável também. Esse universo do biofiólogo, que ele nos deu a alegria de compartilhar, primeiro de traduzir isso, comentar, comentar a música e compartilhar isso com um cara extremamente democrático.